E a Sasha vai se retirar do banner hoje e eu gostaria de comentar com vocês o que que eu achei da Sasha, o meu veredito depois de ter feito duas lives com ela, que inclusive eu vou deixar a última live testando combos com ela aí no comentário fixado caso você queira ver aí várias gameplays dela né, aproximadamente duas horas só de jogando com ela. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nelly de Sangue, então bora lá conferir a nossa Rainha Sasha. Então vou deixar eu apresentar primeiramente aqui a minha Sasha pra vocês, como que ficou a versão final dela, lembrando que o outro vídeo da Sasha que eu apresentei aqui no canal, era, acabei de ligar o computador, o computador ainda tá aprendendo a respirar né, ele ainda tá começando aqui, mas bora lá que a gente tem que trabalhar. No caso aqui, a minha Sasha, ela ficou 5,5, 6,3, beleza, build treinamento, peguei meu último skill lá pra economizar dois livros, e aí eu peguei aí para cinco livros, é, o vídeo de evocações eu vou deixar nos cargos, mas eu peguei ela bem baratinha, tá, no total, eu, como sempre né, eu faço aí o vídeo pegando o SS comente 350 gemas, lá eu mostro os cálculos pra vocês também no vídeo de sumos dela, além de deixar também a review, caso fica alguma dúvida, que eu só, não vou mostrar como é que ela funciona aqui, mas dicas, counter, essas coisas, vai tá na review dela, e também joguei com ela tudo 1 e 3,3,1, esses 3 vídeos da Sasha, deixarei nos cargos, tá, caso você queira mais informações pra ela, é a primeira vez que você tá vendo, comentando sobre ela. Então, é, essas skills aqui, só 5,5 galera, não tem condições, joguei 4,1 aqui, com a skill 3 aqui, nessas duas primeiras, não tem condições, somente 5,5, essa daqui é opcional, tá, é, não faz muita diferença, level 1, level 2, level 3, level 4, essa daqui obviamente, level 5 vai fazer uma diferença muito grande, essa daqui no level 5, aqui apenas aumento da redução de dano, mas no geral eu vou usar cura, eu vou usar uma outra proteção, então é uma proteção extra, mas não é uma proteção tão grande assim, não vai chegar a ser um Aldeba Divino, por exemplo, um Shun Sapuri, é uma proteção só pra complementar, eu tento não ficar dependendo dessa proteção aqui também, e a reflexão, como a gente tá com meta de cura, é muito difícil ela ser mais efetiva, mas quando a gente enfrenta aquelas comps que não tem cura, não tem proteção, às vezes o inimigo tá falecendo, não faleceu, tum, do nada, ele faleceu só com a reflexão da Sasha, já aconteceu isso uma vez em duas lives, né, foram três horas jogando com ela, e só eliminei, ouvi uma vez só alguém sendo eliminado pela reflexão, tá, então aqui, como eu disse, é de 5,5,1,1, pelo menos, estão 40 livros, caso você queira montar aí uma Sasha pra sua conta, e aí Ney, o que você achou dela? Ó, da hora os status dela, são da hora, a speed dela, é da hora, eu curti demais, mas o que eu mais curti da Sasha, pra falar a verdade, é o tanto que ela explora a sua criatividade, é o tanto que ela explora a criação de combos para a sua conta, como ela faz alguns personagens que você fala, ah, vou testar esse combo aqui, ver se funciona, e às vezes funciona, então todos os personagens que tem combo com ataque básico, dá pra você testar aí com a Sasha, tá, é que o Yoga Dourado brilha demais, o Yoga Dourado é uma das melhores opções pra jogar com a Sasha, cara, a Sasha fica assim, uma delicia, se você souber montar um combo com o Yoga Dourado, ó, os melhores combos que eu testei foram ao Bafka, cara, é muito nerf, assim, de ataque que você dá no inimigo de cura, e também da Persephone, né, Persephone Tank e tal, vai aplicando a semente ali, nos contra-ataques e tal, o Afrodite, galera, hypou bastante, né, até mesmo porque eu trouxe vídeo mostrando aí o duplo peixes, eu achei mais ou menos, o Afrodite, ele tá um pouquinho cansado no meta e tal, e assim, logicamente, ele fica potencializando o ataque da Sasha, então, a Sasha atacou, ele vai também soltar as rosinhas, então toda assistência, né, todo mundo que tiver com duas estrelas ou mais, a Sasha vai aplicar o efeito, então, qual bafka? Qual bafka vai dar lá dois venenos adicionais na rodada 1, na rodada 2, a delta que passa com a Sasha, tacou lá mais um veneno, com a Persephone, tacou mais uma semente, cara, tá vendo o tanto de estratégia que a Sasha pode oferecer para a sua conta, isso aí é o mais legal que eu achei da Sasha, tá, ela oferecer essas oportunidades de estratégia, ela pode virar debuff, ela pode virar também uma DPS, depois que ela começa a aplicar aí duas estrelas em todo mundo, pra facilitar isso, o Yoga Dourado é muito bom, mas também temos aí as opções de Hypnos, né, que fica ativando lá a confusão e tal, se eu não me engano, ativa aí a estrelinha, o ponto meridiano, e também temos a opção do esconder, se tiver um time onde todos os ataques básicos serão interessantes, você esconde a Sasha, rodada 1, rodada 2, a galera vai ser obrigada a atacar outros aliados, que aí já vem o problema da Sasha, é, você colocar a personagem que tem um ataque básico flopadíssimo, eles vão focar nele, isso é, o Shu M.M., Shosapuri, Tauri, e a galera foca mesmo, e por isso que a Sasha, ela tem que estimular a sua criatividade, né, senão, é, você vai deixar alguns chamarizes, pode ser característicamente, ah, eu vou fazer um time que todo mundo vai atacar o Shu M.M., beleza, pode fazer, mas também pode flopar, e é difícil, tá, montar um time assim que, é, você gostaria que outros brilhassem, mas só vai ficar atacando o Shu M.M., uma Saúr, e se você não esconder a Sasha, a galera vai atacar a Sasha, isso aí é muito chato também, a Sasha fica dando ataque básico, porém, tem mais um combo também, já, quando você começar a colocar dois pontos, ah, ou mais, em alguém, no seu time, os inimigos vão ficar com medo de atacar a Sasha, porque o contra-ataque dela ativa o contra-ataque de todo mundo, que tem duas ou mais estrelinhas também, né, pontos meridiano, e fica um ataque básico, bem forte também, dependendo da sua composição, tá vendo, como ela estimula aí a criatividade, isso aí é o que eu mais gostei da Sasha, e, com certeza, pra mim, é uma personagem bem da hora, mas não é uma personagem genérica, é uma personagem que vai rodar em qualquer comp, então, ela vai depender de algumas compas específicas, não é somente jogar a Sasha numa comp que ela vai brilhar, não funciona assim, a Sasha, ela tem essa dependência de combinhos, tá sacando? Pra ela ser mais efetiva, se seus combos são ruins, então a Sasha vai ser ruim, se seus combos são mais legais, seus combos, quer dizer, a sua gameplay com a Sasha, vai ser mais legal, você tem que estar com isso em mente, se você tá achando sua Sasha ruim, é porque você criou combos ruins com ela, simples assim, o método tá bem interessante com ela, tá, tem uns combos muito fortes, então vocês podem conferir a live completinha aí, vocês vão ver umas mitadas, eu vou fazer alguns cortes também, durante aí os próximos dias da Sasha. Então, a minha Sasha é monospeed, porque, nem monospeed é, né, mas é porque eu não tenho o cosmo duplo speed pra pôr nela ainda, então ela ficou com isso daqui, um pouquinho de roubo de vida, porque a reflexão, se não me engano, ativa aí, né, o roubo de vida dela também, fada, porque eu fiz uma live temática da Sasha, e eu queria a Sasha em todas as comps, e aí, em todas as comps não tinha fada, então eu coloquei fada nela, mas eu queria ter colocado esse cara velho nela, tá, mas pode, sei lá, pensei em Majusaka, Mandala, também, seriam outras alternativas aí, que eu pensei em colocar na nossa amiga aqui, tá certo, Fuxo? Obviamente não. Aqui eu vou mostrar algumas sugestões de times, que vai estar lá na live do Ney, né, lá no canal Ney Lives, então aqui um sangramento, né, que eu gosto, essa aqui eu não cheguei a jogar, só montei, não deu tempo, formação de gelo também, pra ver se ele ia flopar ou não, Ó, aqui a estratégia é Yoga Dourado no Albafica, Albafica já deixa todo mundo sangrando na rodada 2, top, vai sair um corte desse time aí em breve, mas vocês podem já adiantar lá no Ney também, esse daqui era pra focar na Persephone ou no Camus ou no Albafica, tem vários combos aqui, aqui na verdade não tem o Yoga, então, eu vou esconder a Sasha aqui, e qualquer um que o inimigo atacar vai ter problema, Hipnos poderá causar pesadelo na skill base, temos aqui o Camus, congelar, temos a Persephone, semente, temos o Albafica, envenenamento, aqui é outro time também, focado em ser mais DPS, então eu vou esconder a Sasha, vai ter veneno, semente, tem um Shun aqui, que pode ser o alvo principal do inimigo, né, infelizmente, tem o Sukiyo, pra aumentar o DPS quando ela for dar ataque básico, e o Aphrodite pra aumentar o DPS dela também, mas aqui é bem aleatório, o inimigo vai escolher, ou vai ser aqui, né, debuffer e tal, mais semente, mas o Shun é quase certo, que ele vai ser um dos alvos principais, mas aí eu vou deixar o inimigo decidir, é uma coisa que não achei legal de fazer com a Sasha, deixar o inimigo decidir, né, mas enfim, aqui na verdade seria melhor um Hipnos, né, então vou deixar até colocar aqui, ó, com o Hipnos eu achei mais interessante, então todo mundo vai gastar zero de energia aqui, e aí o Hipnos, você tá com o Hipnos, vai ter aquele problema, né, mas ali, tá com outra estratégia, que vocês vão, que não deu certo, né, mas eu vou tentar fazer, pra trazer vídeo pra vocês, aqui também, o Yoga Dourado, tá pra focar também, estratégia, normal, né, a Proditch, aumentar o DPS, aqui, aumentar o envenenamento, você pode utilizar aqui, a Persephone, pra começar a aplicar várias sementes, também, e esse aí são algumas das sugestões dos times, tem os dois times a mais que eu joguei aí na live, e vocês poderão ver lá, então galera, esse aí é um pouquinho do que eu achei da Sasha, a Sasha é uma personagem da hora, mas é uma personagem que não entra em várias comps, tá, mas pra você pegar mais expertise dela, é só jogando, vamos fechar aqui com uma gameplay no Campeonato de Cavaleiros, que até mesmo, é, é válido segunda, terça e quarta, sempre na quarta semana de cada mês, então já fica essa dica aí pra vocês, quem ainda não fez, tá certo? Então como acabou aqui, as minhas tentativas, hoje estou no horário do DG, eu vou deixar um corte da live aí pra vocês, tá, pra vocês verem um pouquinho do, da Sasha em ação, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, e se possível compartilhar, já que a galera flopou aqui, as lutas, né, praticamente, eu não joguei contra o Comandante Pandora, por exemplo, ou joguei como picolé contra o congelamento, então eram umas lutas muito nada a ver, e por isso, vamos selecionar agora, a dedo, um corte da live, mas, é isso galera, espero que vocês tenham curtido aí, o meu ponto de vista sobre a Sasha, comenta aí, o que que você achou sobre ela, você curtiu a Sasha, você não curtiu a Sasha, eu curti ela demais, mas obviamente, ela não é tão quebrada, como eu acredito que os chineses acham que ela é, ela só é mais uma personagem OP, como a Persephone, o Martemis, mais quebrado, igual eu acho, o Tanat, como o Comandante Pandora, ou o Albáfrica, por exemplo, pra mim, ela não chegou a esse ponto, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, fica aí com o corte da live, lembrando, se quiser ver a live completa, no comentário fixado, fica com o trechinho dela aí. Então vamos tentar aqui o G-Mask, o ataque Sasha também, pra valorizar mais ainda, nossas partidas, Sasha, ele tá com, tapinha pra sempre, vamos ver se o Tanat com o ataque básico pago, o xe, bem que complica né, o que a gente vai atacar aqui, a gente vai atacar a Sasha dele, a gente pode atacar as tênis também né, a gente pode atacar as tênis também né, o problema é que o Sukiô vai eliminar minha Sasha né, o que ele quiser atacar aqui, ele tá ferrado, é tipo essa vibe, é tipo essa vibe, agora nós vamos, agora nós vamos, a tênis, e aí, a gente vai atacar, aí vão ser os DPS dele mais fracos, e aí, e aí, Como é que você está, Kazari? Ah, eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Ah, eu vou desculpar. O time da Sasha DPS é acabado. É uma flumpada no combo. A Sasha é um pouco... É quase aquilo tudo que eu esperava. Mas jogar com ela para funcionar legal, não é tão simples quanto a gente imagina. Mas é legal, é legal, eu curti. Aqui. A vida da vida, beleza. Já tô com o meu Sukiô ali todo ferrado. Agora, olha o meu ataque da Sasha também. Vamos ver o que que ele vai fazer. Posso colocar a imortalidade no Sukiô, né? É mesmo, vou colocar a imortalidade no Sukiô. Jade Arrow! Eu posso atacar também. Eu vou dar o ataque com o Sukiô. Jade Arrow! Eu vou dar o ataque. Eu vou dar o ataque. Baca! Deixa eu pensar. É, eu vou ter que dar imortalidade pro Sukiô, porque não tem muita coisa pra fazer. Pira-lhe. Pira-lhe. Ah, eu ataquei o cano, mas não tem que atacar o cano não. É atacar o D'Arten. Pira-lhe. Pira-lhe. Ah, e faltou energia também aqui. Pira-lhe. 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 Ok, a gente vai ter um Sukiô com pb mínimo aqui pra Sasha, né? Ok, o Sukiô vai devolver o ataque também. Ah, tem assistência, né? Oh, que viagem. Já para de atacar, né, cara? Nossa, isso aqui ficou bem roubado, né? É, a deixar ele vivo e a Sasha imortal. Mas enfim, ela já vai ficar... Olha isso, olha isso. Ó, eu vou... Eu vou no cano, né? Que o cano fique visível. Beleza, agora... Será que eu consigo vencer ainda? Eu acho que eu consigo vencer, hein? Eu acho que eu consigo vencer. Eu só preciso eliminar esse Thanatos aqui. Cara, eu tô com um dano no máximo, cara. Tá. Não, era essa a expectativa que eu tinha, né? Cadê os outros dois ataques dele? Foi... O efeito da... Como é que fala? Da imunidade foi resolvido primeiro. Ah, pô, velho. Ai, foi sacanagem, foi sacanagem. A gente tava todos felizes, velho. Não, é isso. Não, é isso. E aí, vai. Vivo a법l. Então, não. Não, não, não. E aí, vai.